Uma notícia bacana para a gente encerrar o Goiás Record. A bailarina goiana Amanda Gomes ganhou na Rússia o título de melhor performance entre vários concorrentes. O prêmio foi entregue ontem à noite em Moscou, a capital da Rússia. A jovem de 28 anos subiu no palco para dançar o clássico Romeu e Julieta. A premiação russa reconhece os melhores artistas nas categorias, artes plásticas, música e dança. A Amanda faz parte da Escola de Teatro Bolshoi no Brasil e é atualmente a primeira bailarina na ópera de Kazan na Rússia. A jovem também já atuou com destaque em espetáculos famosos como Gisele e também a Bela Adormecida. Outro bailarino brasileiro, Wagner de Carvalho, também foi premiado ao lado da jovem goiana. Parabéns para os dois. E Goiás tem uma tradição maravilhosa com esse negócio de dança. Dança e música, né? Temos orquestra, temos quatro orquestras. Para vocês terem ideia, a Brasília, a capital federal, só tem uma. E temos bailarinos premiados praticamente todo ano, toda hora, uma coisa espetacular. Grandes artistas, né? Que currículo esse da Amanda. Fiquei aqui babando, você estava falando, é um currículo extenso, obras que ela já participou. Parabéns, Amanda. E também ao Wagner, outro brasileiro, representando a gente. Parabéns.